Abraço para Tantalus! Abraço para Tantalus! Abraço para Tantalus! Quem é? Não me reconheces? Kichim? Parece que estou vestindo de habilidade. Mas a justiça termina aqui. O que você está fazendo? Por que? É uma lastima. Em circunstância, tu querendo saber que podia ser amigo. Mas é tarde agora. Detente. Não quero lutar contigo. Que acontece? Muito assustado como para jogar o gatinho. Não tenho tempo para jogar contigo, bro. Não. Não vou lutar a oportunidade de te assustar com suas próprias mãos. Não vou lutar para a oportunidade de te assustar com suas próprias mãos. Não vou lutar. Não vou lutar. Não vou lutar. Não vou lutar. Não vou lutar para mim, joker. Não vou lutar para mim, joker. Não vou lutar para mim, joker. Não vou lutar para mim. Não vou lutar para mim. Não vou lutar para mim. É verdade, você é... E por um aplauso para o Equipo Tantalus, com seus hermosos cosplays de Persona 5.